Música Voltamos, o assunto agora é saúde. Segip recebeu nesta terça-feira, dia 11, mais 11.700 doses da vacina contra a Covid-19. Essa nova remessa que foi enviada pelo Ministério da Saúde é da FASE e será destinada para aplicação em profissionais da saúde, gestantes, pessoas com comorbidades e com deficiências definitivas. É importante lembrar que essa nova remessa será apenas para a região metropolitana, segundo a recomendação do próprio governo federal, porque precisa estar armazenada em uma temperatura menor a 80 graus. E ainda falando da vacinação, Aracaju, seguindo a determinação da Anvisa, suspendeu a imunização em mulheres grávidas sem comorbidades. A decisão se deu após uma investigação de um óbito de uma gestante após a imunização aqui no Brasil. Luciana Góes para o Boletim Jornal da Peripê. Legenda Adriana Zanotto